Fala, galera! Começando aqui mais um programa Megafone, um programa do canal Pidemô, aquele canal que você já está acostumado a seguir. E hoje nós vamos para o espaço, nós vamos procurar para o céu, para o espaço, para outros, um mundo diferente que não é tão diferente assim, não. A gente vem ouvindo falar há muito tempo dos fenômenos ufológicos e a gente vai conversar com Paulo Baraqui, da revista OVNI Pesquisa. Então, Baraqui, você acaba de aparecer para a galáxia, está todo mundo te vendo. Dá um oi para a galera aí. Boa noite a todos os seus seguidores aí do canal. Boa noite a todos. E agradeço o convite para você. Bom, gente, a revista OVNI Pesquisa é uma revista, ela está sediada em Minas Gerais, mas é uma revista global. Ela fala de fenômenos ufológicos que acontecem aonde tiver, eles vão pesquisar, né? Eles estão sediados em Minas, pesquisam muito aqui em Minas Gerais, mas pesquisa tudo quanto quer canto e a gente vai falar um pouco, vamos conhecer um pouco o Paulo, né? E vamos falar um pouco desses fenômenos. Paulo, bom, para a gente esquentar aí logo, como se deu o teu interesse pela ufologia? Na realidade, eu sempre tive um interesse científico, né? Principalmente astronomia, astronomia e arqueologia. E estudando astronomia, eu já aos 14 anos de idade, eu comecei também a me interessar pelo fenômeno OVNI, que sempre aparecia nos noticiários e tudo. E eu falava assim, poxa, será que nesse universo tão vasto somente nós estamos aqui? E eu sempre gostei muito de questionar, de ser um questionador. E passei a ler mais sobre ufologia, né? Principalmente ufologia científica. Aí, no começo ali da década de 80... No começo da década de 80, não. Já no finalzinho da década de 80, esse interesse meu aumentou mais ainda. Eu comecei a ter acesso a uma literatura, livros, revistas. E, em 1990, eu resolvi criar um grupo de estudos, mas para troca de correspondências entre grupos. Porque, na década de 80, antes da internet, os grupos... Existiam vários grupos no Brasil, vários. Existiam centenas de grupos. Hoje, praticamente, acabou quase todos. Quando não existia internet, existia ufologia. Hoje, não existe mais. Assim, eu digo no sentido de volume. Por quê? Porque, antes, os grupos, como não tinha internet, eles tinham que correr atrás. E cada grupo de cada estado produziu um informativo, que era feito à base de máquinas de escrever, xerocado. E aquilo era trocado, era o intercâmbio dos grupos. E era muito legal, porque eu recebi aqui na minha casa informativos de várias partes do Brasil. Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro. E eu te falo, viu, Fábio? Existiam centenas de grupos, grupos bons de ufologia. Só que, obviamente, com o tempo passou, começou a internet, e esses grupos foram acabando, foram se diluindo, né? Muitos porque as pessoas, talvez, eram muito jovens, né? Eles casaram, mudaram de hábito e tudo mais. Mas aí, esse meu interesse pela ufologia, ele se intensificou nesse grupo que eu criei, que era um grupo, basicamente, só para troca de repórter de jornal. Não era um grupo de pesquisa, era um grupo só para receber informações. Entendi. Só que a coisa foi crescendo, e em 1994, eu comecei a ir a campo, a fazer pesquisas de campo, a coletar os relatos, a pesquisar o fenômeno. Aí, eu comecei a receber vídeos, fotos. E o Cipfane, né? Que é o meu grupo, ele é considerado hoje um dos grupos mais ativos do mundo e um dos mais respeitados do mundo em destatão de ufologia. Porque é uma história de mais de 27 anos, nós temos centenas de casos pesquisados, nós temos casos que foram publicados em livros, revistas, que viraram trechos de documentário, nós temos casos pesquisados que se transformaram em história em quadrinhos nos Estados Unidos. Ou seja, o nosso trabalho é um trabalho sério, honesto e estritamente científico. Aí, de 1994 para cá, a coisa só foi evoluindo, até chegar em 2018, quando eu resolvi criar a revista OVNI Pesquisa. É isso que eu queria saber, porque você já está há muito tempo nisso, daí dos grupos de pesquisa para a revista oficialmente, foi um tempo e a revista começou em 2018. Sim. Anterior a isso, nós tínhamos um informativo chamado UFO News, no qual a gente publicava as nossas pesquisas. Era feito a máquina de escrever, depois computador, logo no começo, e a gente xerocava aquilo e enviava para os grupos de todo o Brasil. a nossa rede social era essa. Aí você mandava o informativo do seu grupo, você recebia de outro grupo, e era muito interessante isso. Aí a gente já tinha essa experiência de produzir o material, o material editorial. Legal. E em 2008, com o lançamento da revista, essa coisa se intensificou. E hoje, a revista OVNI Pesquisa, ela é praticamente a única publicação nacional ou da América Latina que trata o fenômeno OVNI de uma maneira estritamente científica. Nós não abordamos nada que seja ufologia mística, porque para a gente isso não é ufologia, é religião. Entendi. Gosto muito disso. Acho bem mais interessante. E o nosso público aqui vinha pedindo, pô, vocês nunca falaram com ninguém da ufologia? É difícil encontrar. E consegui encontrar você e estou muito satisfeito de saber dessa história toda aí que a gente basicamente está tendo essa primeira conversa hoje e eu não sabia conseguir chegar a você e estou muito satisfeito. Então, acho que parei no lugar certo. Vamos lá. Vamos para as perguntas aqui que todo mundo pergunta muito, pediu para a gente perguntar, é... Se eu avisto um... Bom, todo mundo... Acho que a maioria da pessoa que está chegando aqui sabe que OVNI, UFO, é um objeto voador não identificado. Agora, está tendo até uma mudança na nomenclatura, né? Estão usando um outro nome. Agora, não sei. Eu ouvi falar disso. Estava mudando. É... É, o governo americano ele está adotando algumas terminologias, né? É... Golfane, o Apes, mas que, resumindo, é a mesma coisa. É... Só fizeram uma mudança para tentar disfarçar o fenômeno, né? Não, vamos falar disso aí. Mas, o que é? O que é? O arroz mesmo, sem ficar com muita firula, é óbvio. A partir do momento que o objeto está no céu e que ele não foi identificado, você não sabe se ele é terrestre, então, ele é um objeto voador não identificado. Pronto, não precisa de... de criar nenhuma terminologia diferente, né? Obviamente que hoje nós temos nos céus uma gama muito maior de elementos de confusão do que tinha no passado. Hoje nós temos drones, né? Nós temos aviões que são comandados por controle remoto, são aviões, espiões menores, né? Que seriam praticamente uns drones mesmo, porém, com a tecnologia muito superior, né? Usados em espionagem, igual na guerra da Ucrânia agora. Inclusive, na guerra da Ucrânia, está surgindo muitos relatos aí de que óvnis estão sendo vistos na guerra da Ucrânia, mas o pessoal tem que entender que imagina o céu da Ucrânia num momento desse. Verdade. A quantidade de aviões espiões que estão sobrevoando, de drones militares, né? Então, é complicado. Também tem os balões atmosferos que são mandados para a atmosfera para recolher dados. Então, ou seja, tem muitas coisas que podem confundir as pessoas. E hoje, esse número, agora nós temos para piorar, né? satélites em grande profusão, igual o Starlink, que agora a pessoa olha para o céu e vê passar 20, 30 ao mesmo tempo. Se você recuar aí há 30, 40 anos atrás, a pessoa olhava para o céu, ela não via isso. Então, hoje nós temos satélites, drones e tudo mais que são elementos de confusão. Mas, só para encerrar, o fenômeno OVN, só para deixar bem claro, ele é um fenômeno de baixa altitude. Geralmente, o fenômeno OVN, ele ocorre abaixo das nuvens ou entre as nuvens. Então, não é um fenômeno astronômico, igual muitos astrônomos gostam de falar. Não. O fenômeno, a partir do momento, em primeiro lugar, para estar voando, ele tem que estar dentro da atmosfera. Verdade. Então, quando você fala objeto voador, você já descarta qualquer coisa que esteja fora da atmosfera. Legal. Então, a presidência OVN é quando a pessoa vê alguma coisa que realmente é física e está no céu. Aí é lógico, aí vai entrar erros de interpretação ou não. se a pessoa vê uma coisa que é atípica e faz movimentos diferentes dos habituais ou tem um comportamento diferente, ela sim pode estar observando o OVN, que é muito comum nas áreas rurais. As pessoas que vivem em áreas rurais, elas observam um fenômeno com mais frequência do que quem vive na cidade grande. por qual motivo? Justamente porque nas áreas rurais a poluição luminosa é muito menor. Verdade. Então, qualquer coisa que você veja no céu te atrai a atenção. Já na cidade grande, às vezes, um discovador, vou falar a palavra discovador aqui, pode estar em cima de um grande centro e as pessoas embaixo mexendo o celular nem prestando atenção naquilo. Verdade, verdade. O Paulo explicou bem, então, para o pessoal que não sabia o que é óbvio, apesar de eu achar que é difícil não saber hoje em dia, que é um tema muito falado, mas foi legal explicar. Eu sou um entusiasta do assunto, mas só que eu não sou um pesquisador. Eu gosto de ler as novidades e tal, até participo de alguns grupos, dois grupos no Facebook sobre o tema, porque eu gosto de estar sondando. E é uma coisa que me desperta curiosidade, sou uma pessoa muito curiosa. Mas, bom, pessoal, vou até já fazer o Merchan, revista, OVNI Pesquisa, os links vão estar na descrição aqui, quem tiver interesse pela revista, é só clicar aqui, vai procurar, vai saber, o Paulo vai deixar para a gente aqui os links que vocês podem acessar as redes sociais dele e da revista. Bom, vamos lá. Então, o pessoal me perguntou muito aqui, você já começou bem a fazer a primeira resposta do que eu ia te perguntar. É, como eu posso diferenciar, como, assim, quais são indícios que podem diferenciar essa questão de visualizar um satélite, um avião, que como você falou, o fenômeno, isso é uma coisa que eu não sabia, ocorre muito na faixa aí do avião, nas nuvens, abaixo das nuvens, e como eu posso falar assim, opa, o que eu estou vendo é diferente? O que comumente é movimento, cor de luz, velocidade, quais são os indicadores aí que eu posso estar vendo algo diferente? Se a gente for voltar lá atrás no início da ufologia, quando se publicava muitos artigos sobre a mecânica dos ovos, sobre os padrões de atuação e tudo mais, a gente vai ver que, assim, o que diferencia um objeto voador identificado, vamos colocar esse objeto voador identificado como sendo uma nave alienígena, para diferenciar. geralmente são manobras que não são realizadas por aeronaves terrestres. Por exemplo, às vezes você observa no céu uma luz, essa luz do nada ela muda de posição muito rápido, ou ela faz movimentos que não são movimentos que seriam habituais de uma aeronave terrestre, um helicóptero, um avião. aí você vai eliminando, vai por eliminação. Por exemplo, se a luz está parada, não é um avião. Se ela faz um movimento de mudança de posição muito rápido, não é um helicóptero. Dependendo da velocidade, também não é um drone, porque o drone não tem essa velocidade. Aí você vai descartando. e vamos descartar aqui Vênus, Júpiter, que são muito confundidos. Por exemplo, nessa história minha da ufologia de analisar fotos e vídeos, eu te falo a verdade que eu já recebi dezenas e dezenas de vídeos de pessoas que me mandavam, alegando que tinha filmado algum objeto, eu ia pesquisar e descobria que era Júpiter, Júpiter ou Vênus. Entendi. Por quê? Porque o Júpiter e Vênus, dependendo da época humana, ele brilha muito, principalmente ali próximo do horizonte, e as pessoas confundem, acham que aquilo ali é um objeto que está no céu ali, principalmente quando tem muitas nuvens e à noite a pessoa não percebe, essas nuvens elas obliteram o brilho do planeta, de Júpiter e Vênus, e a pessoa dá a entender que ele apagou e acendeu, que ele fez o movimento. Porque quando uma nuvem passa na frente e o planeta ele some, quando volta, a pessoa tem esse mecanismo de achar que ele movimentou, mas ele não movimentou. Então, assim, tirando esses planetas, igual Júpiter, Vênus e Sírius, que é uma estrela que também brilha muito e também é, você tem ideia, teve um caso de um trem na Rússia que descarrilhou, porque quando Sírius estava nascendo, o maquinista achou que era um outro trem que estava vindo. Aí ele puxou lá, acionou os freios, o trem descarrilhou, ou seja, para você ter noção do brilho de Sírius em determinadas épocas do ano. Bom, basicamente seria isso, seriam movimentos atípicos e também o brilho, mudança de cores. Geralmente, as cores dos ovnis, elas são aleatórias, elas mudam e têm um brilho muito vivo. Nos casos que eu pesquisei na zona rural, eles descrevem a luz dos ovnis, a luz não espalha. É tipo assim, para você entender, se o ovnis estivesse próximo do solo, ele não iluminava o solo. É uma luz que não se propaga, é uma luz que fica parecendo de presa. Geralmente, é uma luz muito intensa, varia no vermelho, amarelo, branco e verde. São as cores que mais são relatadas na área rural. Então, é isso, é um conjunto. Aí, a pessoa, dependendo do que ela viu, se ela ficou em dúvida, às vezes, por exemplo, meteoros, que agora, com o advento do celular, começou a pintar vários vídeos de meteoros, coisa que, antigamente, era impossível, porque é um fenômeno muito rápido, efêmero, e antigamente, até a pessoa pegava a filmadora, ela perdia. Hoje, são vários vídeos de meteoros, só que o meteoro, ele não para no céu, ele não faz curva, ele faz uma trajetória, na maioria, uma trajetória descendente, até, ou ele explodir em pleno alto, ou ele cair, ele vai se fragmentando, então, surgiram, agora, centenas de imagens de meteoros, meteoro, a partir do momento que ele cai no chão, ele vira meteorito, é isso, então, basicamente, seriam esses fatores de luminosidade atípica, movimentos que não são compatíveis com aeronaves terrestres, né, e se a pessoa estiver na zona rural, geralmente, isso fica mais fácil de ser notável. Outra pergunta que o pessoal me fez muito, é porque eu converso com pessoas e eu tenho algumas pessoas que falaram que já avistaram e, assim, como não são especialistas, também se interessam pelo assunto, mas não são especialistas, como vocês, eles queriam falar assim, o que eu faço? Eu fiz um avistamento. O que eu posso fazer para ser investigado? Porque, às vezes, uma das coisas que comprovam é quando mais de uma pessoa fez o mesmo avistamento na mesma região e, assim, se eu vejo aquilo ali, o que você sugere para a gente passar para vocês investigarem? Claro, o primeiro passo é tentar filmar, mas, além disso, a gente entra em contato com a revista, o que a gente faz? O que você acha que a gente, como você instrui a pessoa que teve um contato? Geralmente, funciona assim, quando acontece uma observação e a gente entra para pesquisar, igual, a gente teve vários casos, sim, por exemplo, você filmou aí na sua região um objeto, você nos envia essa imagem, aí nós vamos pedir hora, data, todos os detalhes, e nós vamos procurar saber se naquela hora e naquela posição que você filmou, se havia ali algum planeta, alguma estrela, igual Sirius, nós temos os programas específicos para isso. Hoje, graças à internet, qualquer um tem acesso a esses programas. E também nós temos até acesso a rotas de satélites, mas dependendo da filmagem, a gente já descarta de cara que sejam satélites, porque primeiro, a filmagem do satélite não é tão nítida, igual muitos vídeos de óbvios que nos chegam. Imposto desses dados, a gente vai fazer o quê? Nós vamos procurar saber se naquela região mais alguém viu esse objeto. Por exemplo, se for uma região próxima à nossa, a gente pesquisa aqui até num raio de 200 quilômetros. Nós vamos até o local e o que a gente faz? A gente, vou supor que você filmou aí no seu bar. Nós vamos até o seu bar e nós vamos entrevistar moradores de bairros vizinhos. Nós vamos fazer aleatório para ver, porque se porventura ninguém mais viu, ninguém viu. Só você que viu, aí a coisa já começa a mudar de figura. Será que o equipamento seu estava com algum defeito ou se... Agora, a partir do momento que outras pessoas viram, isso começa a dar volume ao seu relato. Então, aí não vai ser somente a sua filmagem. vai ser relato de outras pessoas. A ufologia científica trabalha dessa forma. Por exemplo, no caso das luzes de Fênix lá nos Estados Unidos, que foi, acho que, em 1996, se eu não me engano, eles filmaram um objeto em formato de bumerangue, teve várias filmagens e teve vários relatos de todos os moradores locais que testemunharam o mesmo objeto. Ou seja, então entra a prova, vou colocar a evidência da sua filmagem, mais três ou quatro relatos ou uma foto que mais alguém tirou. Então, isso faz com que aquele caso pesquisado tenha uma classificação de credibilidade mais nova. Então, é assim que funciona. A pessoa filmou, nos envia, às vezes, dependendo da região, que a gente recebe vídeos aqui de Manaus, Barra do Cordo, São Luís do Maranhão, a gente recebe vídeos, fotos do Brasil inteiro. O que a gente faz? Nós não temos como pesquisar tudo isso. Nós catalogamos aquilo e o que acontece? Vamos supor que daqui a dois dias a gente recebe um outro relato. Falei, eu filmei e tal, a gente vai cruzar as informações, e eu falo, opa, peraí, esse relato aqui foi próximo aonde aconteceu a observação, no mesmo horário, praticamente. Então, assim, a gente faz essas conexões. Então, a gente tem dados que a gente vai colocando essas informações. Mas é um volume muito grande, a gente não consegue assimilar tudo isso. Por isso que a gente, dá um pouco de preferência para casos que sejam mais, que tenham mais consistência. Por exemplo, as pessoas mandam muito para mim vídeos, hoje mesmo, eu recebi um vídeo no Instagram da OVN Pesquisa de um cara que filmou o pôr do sol de um objeto passando. Era um inseto. Entendi. É, só que ele acreditou que fosse uma nave. Falei assim, poxa, né? Então, assim, as pessoas elas são facilmente enganadas, né? Mas tirando os erros e as fraudes, o fenômeno não é real, ele realmente acontece no Brasil todo, e é interessante quando as pessoas decidem as informações, né? Aí a gente, nós temos, por exemplo, nós temos contato com outros pesquisadores de outros estados, às vezes, quando a gente não consegue analisar, a gente passa para um outro pesquisador, né? E assim a coisa vai caminhando. Entendi. Não, legal, mas é legal porque o pessoal estava muito curioso de como relatar, e é legal. Vocês vão pegando o banco de dados, e à medida que quanto mais evidência vai acontecendo daquele, não é descartado, porque eu acredito que possa aparecer muito mais coisa para descartar do que coisa que vai sendo filtrada por vocês, e aí vocês falam, pô, esse aqui apareceu muitas evidências, está tudo correspondendo como manda o figurino, aí vamos pesquisar, senão vocês perderiam muito tempo, realmente não daria tempo de pesquisar tudo. Vamos falar um pouquinho agora dessa, bom, como você falou, o advento do celular chegou aí, com isso, está surgindo mais ou menos coisas para vocês analisarem. na realidade, está surgindo muita coisa, mas, assim, eu te falo a verdade, 99% geralmente ou é um fenômeno natural ou são erros de interpretação. As pessoas filmam, por exemplo, a lua ou o céu dentro de grandes cidades com o celular e aquelas luzes nos postes, elas criam aberrações cromáticas na lente do celular e, às vezes, aparece uma bola, um reflexo, as pessoas acham aquilo que é um fenômeno, um objeto adorno identificado. A gente recebe, a maioria é isso, pessoas que filmam Vênus, Júpiter, Sirius, ou um erro muito comum, as pessoas vão filmar o pôr do sol, aí aparecem algumas manchas, que é muito comum quando você vira o celular para qualquer fonte luminosa, você pode até fazer um teste, se você virar o seu celular para qualquer lâmpada, você vai ver que aparecem pontos, mas também a gente recebe também, obviamente, algumas coisas que são interessantes. Essas que são interessantes a gente armazena, deixa ali arquivado, para no futuro, caso venha a surgir alguma nova informação, ela possa ser adenxada a esse documento. Mas o celular, por exemplo, o pessoal fala muito assim, poxa, agora que tem celular, ninguém consegue mais filmar um objeto. Mas eu te falo a verdade, mas eu te falo a verdade, porque o fenômeno OVNI, na sua, no seu padrão habitual, ele é um fenômeno muito rápido, ele é um fenômeno ali efêmero, sorrateiro e imprevisível, às vezes aparece de uma hora para a outra. Na zona rural, agora, com o advento do celular, as pessoas conseguem observar essas coisas com mais facilidade. Porém, por exemplo, eu pesquiso muito a região aqui da Serra do Cipó, eu e o Albert, porque eu não faço pesquisa de campo sozinho, não aconselho ninguém a fazer, os moradores, à noite, quando saem à noite, eles têm muito medo, porque nessas áreas rurais aqui da Serra do Cipó, o fenômeno, ele é muito agressivo. São luzes que perseguem as pessoas, luzes que queimam as pessoas, pessoas se assustam, elas correm, elas caem de moto, de bicicleta, elas se cortam em arano farpado, tem casos de pessoas que tiveram que esconder de mar da cama para fugir da luz. Então, assim, na área rural, principalmente aqui, o fenômeno é encarado de uma forma não tão romântica como as pessoas acreditam, né? O fenômeno em si, em si, ele é extremamente nocivo ao ser humano. Só para fechar essa questão, o Cicuano, que foi o primeiro grupo de ufologia civil brasileiro, que foi fundado em 54, aqui em Belo Horizonte, pelo Uvo Blanche Aleixo, já falecido, né? Em 2006. Ele pesquisou somente aqui na região do Vardo do Rio de Janeiro mais de 1.800 casos documentados, casos com relatórios, com fitas, cassetes, com gravações, com fotografias. Nós temos muito desse material aqui na sede do grupo, né? E desses 1.800 casos pesquisados, praticamente, praticamente 99% são casos agressivos. Uau! Então, pessoal, quem vê aí, não sai correndo para cima, não, porque pode não ser tão bonito quanto parece no cinema, né? E dos casos que o Cipfane, que é o meu grupo, começou a pesquisar a partir de 94, também, praticamente, a dinâmica é a mesma. Como é que funciona? O que são contatos agressivos? São pessoas que, às vezes, estão indo numa estrada rural, uma luz surge, essa pessoa assusta, né? Porque ela surge de uma vez, essa pessoa sai correndo, essa pessoa machuca ou essa pessoa sofre alguma lesão, igual vários casos nas pesquisações de pessoas que tiveram queimaduras na pele, né? Então, isso é uma agressividade. A nave, ela não precisa de sequestrar a pessoa, abduzir a pessoa. Só no fato de ela aproximar dessa forma, ela já induz a pessoa a um ato de desespero. As pessoas que passam a não andar mais à noite, Nós visitamos vilarejos, mais na década de 90, né? De pessoas que não saíam mais à noite, com medo de serem perseguidas por essas lutas. De trauma. Tem um caso que nós pesquisamos em tabuleiro aqui, que fica a 213 quilômetros de Belo Horizonte, na região perto de Conceição do Mato Dentro, de um adolescente chamado Afrânio. Ele desapareceu de tabuleiro aqui, próximo a Belo Horizonte, e foi reaparecer em Rondônia. Eita! Caramba! Esse, inclusive, o relato da tia dele está no nosso canal, no canal no YouTube, colocamos as nossas pesquisas de campo, e ele foi reconhecido lá por uma pessoa, para você ver que coincidência, ele foi para Rondônia, estava lá andando lá, e uma pessoa que morava em Conceição, estava lá, acha passeio, viu ele e achou estranho, porque é uma pessoa humilde, de roça. Quando ele voltou para a Tambuleiro, ele já voltou para o Coréu dos Mentais. Nossa Senhora! Esse eu vou assistir, vou procurar esse vídeo lá no canal de vocês, esse eu não conhecia, esse caso não. E quando eu perguntava para o Afrânio o que ele viu, a única coisa que ele lembrava é que ele estava na estrada à noite e uma luz muito grande veio para cima dele. depois disso ele não lembra de mais nada. Aí ele teve problemas mentais e ficou para a rua como se fosse um indigente. Entendi. Nossa, que triste. Ele faleceu já há alguns anos, o Afrânio. Entendi. Vamos lá, eu estou tentando fazer umas perguntas fora da caixa porque Paulo Bará aqui toda hora é entrevistar, tem um monte de vídeo dele aí e como eu falei, gente, procura as redes sociais deles que vão estar aí na descrição e vocês podem ver esse caso aí. Eu fiquei interessado e esse caso, claro, eu não sou uma pessoa que acompanha tanto, mas eu gosto e esse caso eu não conhecia. Vamos lá. Agora, vamos falar um pouco de liberação de documentos aí, Pentágono, alguns governos assumindo relações extraterrestres, fenômenos UFO, fenômenos OVNI e aqui no Brasil essa semana mesmo eu recebi, não sei se a notícia era antiga ou se era recente, de um avião que relatou, estava conversando com a base lá, com a torre, falando que estava vendo luzes, não sei se esse caso é recente, mas eu recebi essa semana e estava vendo de um avião aqui no Brasil falando, olha, estou vendo coisas e tal, conversando e achei muito interessante e isso está sendo revelado, o que você atribui agora às pessoas estarem revelando, será que chegou a hora de falar, o que você acha disso aí tudo? Na realidade, Fábio, a liberação de documentação oficial sobre os OVNI é antiga, já tem milhares de documentos liberados, a Força Aérea Brasileira em 1969 ela criou o CIOAN, que era um grupo militar que pesquisava aparições de óbvios, eles produziram, se não me engano, acho que dois informativos que está disponível na internet, quem procurar, o informativo CIOAN da Força Aérea Brasileira, tem os documentos da Operação Prato que ocorreu no Pará no final da década de 70, de 77 para 78, acho que é isso mesmo, que foram seis meses de operações militares lá em Colares, foram centenas e centenas de páginas oficiais liberadas, estão disponíveis no Arquivo Nacional e tem um volume muito maior também de outros documentos oficiais liberados pela França, Argentina, Uruguai, ou seja, isso não é novo, essa liberação de documentação oficial já vem ocorrendo já há bastante tempo, não é? E com relação à observação de pilotos de aeronaves, isso também não é novidade, né? Na literatura ufológica nós temos aí centenas de relatos de pilotos que observam, né? Mas agora, recentemente, como você falou, agora de bate-pronto aqui eu não vou lembrar todos os detalhes, mas me parece que foram pilotos da aviação azul que observaram luzes sobre Porto Alegre. Isso, isso mesmo. estavam sendo vistas, elas não foram detectadas em radar, mas elas estavam sendo vistas pelos pilotos. Então, assim, esse tipo de observação, na realidade, ele é muito comum, porém, muitos pilotos não relatam, não divulgam, porque sabem que se eles relatarem, eles vão ter que preencher formulários e até um tempo atrás, quando o piloto, piloto de aviação comercial, relatava a observação de um óbvio, ele era afastado. Ele ficava um tempo afastado, né? Então, por ter medo de ficar afastado, os pilotos evitam comentar. Hoje, eu não sei como é que está isso. se há uma flexibilização nesse procedimento, né? Parece que sim, porque esse piloto da Azul falou, assim, tranquilamente, né? Eu não sei se essa gravação foi captada de forma oficial ou não, ainda não tenho acesso a todas essas informações, né? Apesar de que nós estamos produzindo um artigo, uma nota, para a próxima edição da obra em pesquisa sobre essas observações. Porque, quando acontece alguma coisa assim, Fábio, a gente não publica de imediato. A gente espera um pouco para ver, né? Qual vai ser o posicionamento dos órgãos competentes, se houve ali um erro de interpretação. A gente dá um tempo. porque teve um relato de um piloto da Azul também, em Porto Alegre também, só que semanas atrás, em que o piloto viu uma luz, mas que essa luz foi identificada como sendo o farol. Entendi. É, porque acaba que eles veem muitas... Eles estão lá em cima veem muitas coisas. Aquele vídeo que chegou, ele falava que via uma luz, não falava nada a mais que isso. Aí tem que investigar, é correto. se vocês divulgam e, de repente, é comprovado que não é... Não, mas é... Você divulgar uma informação que saiu na mídia não é um problema. Você simplesmente está só reproduzindo. Mas, como nós temos um caráter de pesquisa, nós gostamos de... Nós temos contatos na Força Aérea Brasileira, nós temos contato com controladores de tráfego aéreo, nós temos vários colaboradores da República. Pessoas do meio militar. Então, quando acontece isso, a gente aciona essas pessoas. Nós temos consultores que são especialistas em aviação, em área militar, que nos dão um aporte, nos dão um apoio. Por quê? Porque, assim, a gente pode fazer uma aferição melhor, passar uma informação melhor para o público que lê a nossa revista. Por quê? Porque a gente não quer ser sensacionalista. Ô, Fábio, entenda uma coisa. O fenômeno, o óbvio, ele já é espetacular demais. Você não precisa inventar nada. Nada. Pelo contrário. Verdade. a partir do momento que se a gente imaginar que aquela luz que está no céu é uma nave de um outro planeta ou de uma outra dimensão que seja, isso já é espetacular. a gente não precisa ficar inventando, ficar, sabe, criando teorias absurdas. A ufologia, quando ela é encarada de forma científica, como nós fazemos, ela produz resultados, sim. Por quê? Porque o que a FAB faz, o que os governos fazem, é uma pesquisa ufológica com critérios científicos. eles utilizam radares, eles utilizam aeronaves, todo tipo de recurso técnico para pesquisar o fenômeno. Nós não temos essa capacidade. Apesar de que, hoje, por exemplo, no início, quando a gente começou a pesquisar o ufologia, se você tivesse uma filmadora, já era uma coisa fenomenal. As filmadoras eram grandes, pesadas, as fitas eram caras. Hoje, não. Hoje, você, com o celular no bolso, você tem um estúdio completo. Você grava, você filma, você tem acesso a aplicativos de astronomia. Você tem tudo na mão. Tudo. Ao passo que, quando a gente ia para o campo, a gente tinha que levar notebooks com programas de astronomia. Nós tínhamos que levar para outros equipamentos. Hoje, não. O nosso equipamento, hoje, é reduzido. E, hoje, o ufólogo, ele tem à disposição uma vasta gama de equipamentos que, até então, não existiam. Então, melhorou muito para o nosso lado, nesse sentido. Bom, vamos lá. Outra coisa que eu quero perguntar, a gente tem, assim, três casos brasileiros que são de tamanho mundial, que tem documentários até internacionais, que é Colares, Operação Prato, que temos A Noite Oficial dos OVNIs e temos Varginha, que eu acho que é o maior de todos eles. Por que que o... Assim, de repente, pode ser falta de conhecimento, mas está na hora do nosso exército soltar mais coisas sobre isso? Porque só fala quem saiu do exército, teve o falecimento do militar que teve o contato lá com a criatura. Tem novidade disso aí? Será que nós vamos ter notícia, alguma coisa mais oficial, ou isso ainda está a sete chaves no país? Você tem que entender que o fenômeno OVNI, como foi dito no Senado americano, numa audiência pública sobre OVNIs, que teve no Congresso americano, acho que um deputado lá, um senador, agora não vou lembrar de cabeça, ele disse que os OVNIs representam uma ameaça, uma ameaça aos governos. Por quê? Porque são maves que entram no nosso espaço aéreo sem qualquer tipo de permissão e estão aí. Então, você tem que entender o seguinte, se a nossa Força Aérea, a FAB, ela investiga o fenômeno OVNI dentro dos seus grupos fechados, obviamente, eles têm os seus procedimentos, tudo, e também têm a chancela daquilo ser de segurança nacional. Entendi. Qualquer governo no mundo tem grupos especializados na pesquisa de discos voadores. Vou falar de discos voadores num modo mais amplo. por que que o Exército teria que vir a público e falar assim, olha, nós temos aqui pesquisas sobre discos voadores, aí você vai pegar uma grande parcela da sociedade que vai criticar as Forças Armadas. Entendi. Entendi. Vai falar assim, poxa, espera aí, a gente está aí investindo dinheiro público para as Forças Armadas ficarem perdendo tempo, pesquisando discos voadores, por que há um preconceito dos ignorantes, das pessoas que são ignorantes. Ao passo que outros países já fazem isso de uma forma mais aberta e que a população tenha uma receptividade maior. por exemplo, Uruguai, lá, Força Aérea Uruguaia, se você entrar no site oficial da Força Aérea Uruguaia, tem um link lá do grupo oficial de pesquisa de órgãos, inclusive com relatórios. Está lá. Se fosse um fenômeno... É segurança nacional também, né? Um fenômeno. Se fosse um fenômeno aleatório, imaginário, ah, isso é alucinação coletiva, isso aí é delírio, isso é fenômeno natural, nenhuma Força Aérea, principalmente a FAB, tão competente, iria perder tempo pesquisando isso. Verdade. Falta para as pessoas um pouco de questionamento. Poxa, espera aí, se a Força Aérea Brasileira está investigando isso, então é porque tem alguma coisa. E eles não divulgam isso de forma aberta, aberta, porque não é o interesse deles. Eles não têm o interesse para isso. Não é o objetivo da Força Aérea de nenhum governo. De vez em quando eles são apertados aqui ou ali, aí eles liberam lá alguns documentos, mas que não comprometem a organização. Eles liberam lá algumas coisas, por exemplo, você falou setor colares. O que foi liberado da Operação Prato já está disponível. Inclusive, eu tenho aqui. Só que o grosso mesmo do volume de pesquisa, eles não liberam. São as filmagens, os objetos e tudo mais. Talvez a gente nunca vai ter acesso às informações. Varginha, Varginha é uma coisa. Se realmente acontecer alguma coisa em Varginha, nós nunca iremos saber de forma oficial. Entendi. É porque eu fico numa angústia que eu falo eu vou morrer e esses caras não vão falar isso para eu ver, não. Então, dá uma angústia doida para saber. Bom, a gente já avançou um pouco aqui do nosso compromisso do horário aqui. Eu não quero te segurar muito, mas eu tenho que cumprir algumas coisas. Agora vamos conhecer um pouco. Falamos bastante da ufologia, da ufologia brasileira. OVNI pesquisa aí, puxando e trazendo essa informação. Depois manda uma revista para mim. vou seguir lá no YouTube. Quero ver esse caso aí do Afrânio. Mas vamos conhecer um pouco agora de Paulo Baraqui. É importante. A gente conversa com a pessoa e o nosso público quer conhecer. Como eu falei, você já fez um monte de entrevista aí. A gente precisa fazer uma coisa um pouco fora da caixa. A primeira eu já sei a resposta porque eu já vi suas entrevistas. Você ainda não teve o prazer de ver o fenômeno, né? Não, eu nunca assim, eu não sei se eu tive sorte ou azar, né? Mas eu nunca, eu já vi realmente um fenômeno, mas que como estava chovendo muito, eu acho que foi um relâmpago globular. Porque ele foi muito efêmero e estava chovendo muito. Mas é porque o que acontece? muitos grupos adotam a vigília ufológica, que é aquele procedimento de você procurar um local alto, né? Tipo um mirante, ficar ali a noite inteira observando. Eu nunca gostei muito disso, nunca. Eu pesquiso muito a voo nos locais, eu entrevisto as pessoas, eu coleto o material, tudo, mas nunca tive, eu passei a metade, praticamente quase metade da minha vida acampando, ficava mais tempo acampado do que dentro de casa. E eu nunca tive a oportunidade de ver nada assim que fosse realmente fora do comum, né? O que eu vi foi facilmente explicado como fenômenos naturais. Agora, amanhã, eu estou indo para a Chapada Diamantina, eu e o Albert, uma viagem de 4 mil quilômetros, nós vamos rodar aí 4 mil quilômetros para poder produzir um documentário, e lá, nessa região, nós vamos fazer vigílias, que é uma região que acontece em casos muito parecidos com o que acontece aqui na Serra do Cipó. Por quê? Porque a Serra do Espinhaço, que começa aqui em Belo Horizonte, ela se prolonga até a Bahia. é a mesma morfologia, é o mesmo tipo de vegetação, de rochas, é a mesma coisa, é um prolongamento. E quem sabe, nessa viagem agora, que a gente vai coletar relatos, e até convida aí o pessoal do seu canal, nós vamos postar, né, no Instagram, fotos e vídeos lá da expedição, quem sabe, eu consiga ver alguma coisa que possa ser classificada como objeto adorna. Tomara, a gente fica aqui torcendo. Bom, eu queria falar, só para avisar o pessoal, que ele disse que amanhã estará indo, só que esse vídeo, provavelmente, quando vocês estão vendo, ele já voltou, mas vamos ficar ansiosos aqui, esperando o documentário. Ah, não, mas é bom que as pessoas depois vão poder ver lá no canal da aula de pesquisa, os vídeos, é tranquilo. Vamos lá, aí vocês vão ver o documentário que vai sair dessa viagem dele aí de mais uma pesquisa. Bom, vou falar mais umas outras coisas agora, como eu falei, que não tem a ver com o assunto, mas não é diretamente. Eu sou uma pessoa que gosta muito, aqui no canal a gente já entrevistou o Marcos Palhares, que é um futuro astronauta brasileiro, a Liza, que é uma mineira que está fazendo curso aí para ser astronauta aí na NASA também, é uma menina muito nova, muito inteligente, e eu gosto muito. E uma pessoa que eu sigo muito é o Sacani, Sérgio Sacani, que eu admiro o trabalho dele, ele também é um entusiasta, só que ele virou um descrente. E eu fiquei, ele mexeu um pouco com a minha cabeça. Você tem esse medo de ficar descrente ou tudo que você já viu aí, já chancela que você vai ser um ufologista? Porque ele era, ele falou que não acredita mais de um tempo para cá. O Sacani, o Sacani nunca foi ufo, se ele falou é mentira. Se ele falou é mentira. Primeiro, porque ele não conhece nada de ufologia, nada. O conhecimento de ufologia dele é zero. Não é nem zero, é abaixo de zero. eu entendo que ele, por ser um geólogo, um cientista, ele não acredite no fenômeno do óbito. Isso é, democracia é assim, ele tem o direito dele. Só que, para você falar sobre um assunto, eu acho que você tem que conhecer o assunto, principalmente quando você vai criticar. E pelo que eu, infelizmente, assim, pelo pouco que eu vi dos vídeos dele quando ele fala da ufologia, por exemplo, ele citou que os ufólogos são marginais. Entendi. É uma declaração infeliz, idiota, eu acho que o sucesso subiu para a cabeça dele, ele tem que entender que existem idiotas em qualquer área de estudo, inclusive na dele. Entendi. tem médicos picaretas, tem médicos que estão lá trabalhando na Cruz Vermelha, salvando vidas, tem médicos que vendem atestado médico, ou seja, qualquer área científica tem pessoas do bem e pessoas picaretas. E na área do sacane, ele não é exceção. Ele também pode ser um picareta, ele também pode ser um marginal, já que ele está generalizando, falando para os ufólogos, ele fala que quando lê ufologia, ele lê como se fosse marginais. Eu acho que com a declaração infantil da parte dele, ele desconhece completamente o fenômeno OVNI. as declarações que ele fala sobre a noite oficial, sobre a operação Prato, são deprimentes. Eu penso o seguinte, sabe o fato? Se a pessoa vai fazer um questionamento, poxa, vai lá, procura, estuda, dá uma embasada naquilo, eu acho que isso é o princípio científico, que é esse. Ele está ignorando aquilo que ele critica. Entendi. Eu não vejo graça nenhuma no trabalho dele quando ele começa a depreciar a ufologia. Ele podia muito bem, para você ter ideia, na nossa revista Alguém de Pesquisa, nós temos como colaborador o Renato Las Casas, que é um astrofísico, que tem muito mais competência que o Sacani. o Sacani ainda estava tomando uma madeira. O Renato Las Casas já escrevia livros sobre astronomia. E o Renato Las Casas está lá na nossa revista, contribuindo da forma dele, sem preconceito. Se o Sacani fosse um cara inteligente, em vez de ele ficar perdendo tempo e criticar a ufologia, ele poderia usar o seu conhecimento para poder contribuir com a pesquisa. Verdade. Ele é um cara inteligente e ele parece que ficou frustrado com alguma coisa, não sei porquê. Não, não é com ufologia, porque ele não conhece nada de ufologia, nada. Conhecimento de ufologia dele é zero, zero. Entendeu? Eu falo zero pelo que eu vejo ele conversando. se um dia ele se dispôr a ir a campo igual nós fazemos e conversar com as pessoas, entrevistar as pessoas, ele vai ver que o fenômeno é real. Entendi. Não é simplesmente, sabe, uma coisa aleatória, um delírio coletivo, nada disso. A noite oficial dos óbvios, que a gente usa isso como referência, só que a ufologia é muito maior que a Operação Trato, noite oficial dos óbvios, e casos vaginos. Não, são casos que se tornaram referência, mas a ufologia brasileira ela tem milhares de casos importantíssimos, centenas de casos importantíssimos. A maioria é ocorrida aqui em Minas Gerais, Casa Hermínio de Mica, Vilas Boas, Casa Sagrada Família, Bebedouro, ou seja, se eu for falar aqui eu fico até amanhã, são casos são casos conhecidos mundialmente. Por exemplo, um caso que é interessante, que foi o caso do soldado José Silva aqui de Bebedouro, ele foi abduzido aqui em Matuzinhos e foi reaparecer em Vitória, no Espírito Santo, eu esqueci o nome agora da cidade que ele apareceu lá, mas próximo lá de Vitória, a perna dele encurtou, uma das pernas dele ficou menor que 4 centímetros, ele ficou desaparecido acho que dois ou três dias, casos assim aqui em Minas são vários casos dentro desse nível de detalhe, mas é isso, eu acho que a OVNI pesquisa ela agregou vários cientistas, nós temos arqueólogos, astrônomos, nós temos biólogos, e existe essa relação forte aí, não existe da arqueologia também com o fenômeno dos OVNI, que são os OVNI do passado, como já dizia o documentário. Sim, na realidade, se a gente for entender as observações que são relatadas em documentos antigos, a gente vê que na própria Bíblia, cita, várias passagens na Bíblia, nos remetem a objetos vadores identificados. Então, a gente pensa assim, será que nós estamos sendo visitados por esses seres desde lá no começo da nossa espécie, há mais de 200 milhões atrás, eles estão aqui acompanhando o nosso desenvolvimento, mas eu particularmente não acredito que esses seres vieram aqui para nos ajudar a construir monumentos, tipo, as pessoas acham que os pirâmides foram construídos por aliens, obelisques e tudo mais, é porque as pessoas que acreditam nisso, geralmente elas desconhecem o básico da arqueologia. Só para deixar essa parte de arqueologia, no Egito, são mais de 100 pirâmides que existem no Egito, mais de 100 pirâmides, as mais conhecidas foram as últimas a serem feitas, já no ápice da tecnologia de construção, porque no começo eles erravam muito, eles faziam pirâmides que chegavam em determinado ponto, eles tinham que tentar consertar a angulação dela, ela desmoronava, as primeiras pirâmides eram integrais, elas não eram em formatos triangulares perfeitos, ou seja, a construção das pirâmides foi uma evolução até chegar nas três principais ali de Gizé. E quando as pessoas falam, ah, mas as pedras são pedras montaneladas, que são pedras cortadas com precisão, as pedras das pirâmides, isso é fácil, qualquer embaste é digitado no Google Maps pirâmide de Keops, tudo, ela vai ver as imagens aéreas das pirâmides, as pedras que estão no interior, elas são todas cortadas de qualquer jeito. Entendi. É como se fosse o recheio, né? Só as pedras do lado de fora é que recebiam o tratamento mais detalhado. As de dentro... A de fora é para o pessoal ver, né? O cara falou, bota essa aí para a galera ver bonito. Eu não tinha sentido você trabalhar uma pedra milimetricamente sendo que ela ia ficar ali como recheio, né? Miolo do... Mas é o... O ser humano tem capacidade, ele é criativo, ele tem inteligência, né? E... Isso a gente pode imaginar pelo volume de obras que existem do passado, são milhares, milhares, né? O Sudão é um dos países que tem mais pirâmides acho que no mundo é um Sudão, aqui na América Central temos várias pirâmides também, só que não pirâmides, né? Do mesmo formato que há lá do Oriente, né? Mas são pirâmides, né? Se a gente for pensar nesse volume total de construções do passado, que são, como eu falei, milhares de tempos, obeliscos, é... Como é que fala? Mozoleus, né? Tumbas. Se a gente for parar e falar assim, poxa, tudo isso aí teve ajuda de alienígenas. Então, esses seres alienígenas vieram aqui para trabalhar de servente pedreiro. É verdade. Imagina, imagina, estando de obra, é impossível, será que tudo isso foi obra de alienígena? Tudo? Será que você não... Aí tem que pedir a gente para voltar, porque o Brasil está precisando de obra, né? Então, é... É porque as pessoas, na cabeça das pessoas, elas acham assim, Egito, tem só as três pirâmides ali. E acabou. Eles esquecem que ali tem milhares de construções, milhares de construções, e muitas construções que ainda vão ser descobertas. Verdade. A maioria está em... está enterrada, está debaixo da terra. Eu acho. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você hoje divide a tua atividade. Você está 100% por conta da revista ou faz outra coisa? Não, eu sou jornalista, sou ilustrador, né? A maioria das ilustrações eu que faço. Hoje nós temos o Matheus Maturano, um jovem talento que a gente conheceu pelas redes sociais, hoje ele faz parte da revista, inclusive ele que foi autor dessa capa aqui, foi ele que ilustrou, e a gente sempre dá a oportunidade para pessoas fazerem parte da revista. A pessoa gosta do assunto e ela quer colaborar com a área que ela domina, igual a pessoa às vezes domina redes sociais quer nos ajudar nessa parte de divulgação, ilustrador, tradutor, a gente está sempre recebendo pedidos de pessoas que querem contribuir com traduções, mas eu trabalho, eu trabalho em uma empresa de comunicação visual, trabalho de segunda a sexta, normalmente, e como a revista é trimestral, nós temos o grupo da revista, com os consultores, geralmente eu que defino, a maioria das pautas eu que defino, eu passo para os consultores, olha, quero falar sobre Planeta 9, eu quero falar sobre contatos imediatos envolvendo crianças, aí eu pergunto no grupo quem quer escrever aquela pauta, e aí tem três meses para o pessoal, dois meses para o pessoal desenvolver. Nesse intervalo, eu trabalho normalmente, e dentro das minhas horas vagas, eu vou ali diagramando a revista, e quando a revista fica pronta, a gente manda para a gráfica em São Paulo, ela é rodada, e o Exo Boaventura, que é o nosso co-editor, ele faz a distribuição para os leitores que compram a revista. A revista só é vendida pela internet, a gente não vende ela em bancas, até porque já não tem mais banca de revistas. É verdade. Banca de revistas hoje só vende outras coisas, menos revistas. Mas é isso, eu tenho uma vida normal, a ufologia não é o meu sustento, eu não, praticamente, não ganho quase nada com ufologia, o que a gente consegue vender de PDF, de revista, é só para pagar despesas de correio, uma coisa ou outra, né? É coisa feita por amor mesmo, né? Não, e a gente criou agora o Clube dos 20, o que é o Clube dos 20? As pessoas sempre nos procuravam querendo participar da revista, mas não eram pesquisadores, pessoas que gostam do assunto. E aí eu criei o Clube dos 20 que é o quê? São 20 pessoas, que elas patrocinam a revista, elas pagam a mensalidade e aí elas recebem a revista, quando a revista sai, elas têm um nome na revista, sai o nome delas na revista, elas recebem o credencial, elas recebem material de apoio, nós temos um grupo no WhatsApp só para eles, a gente está sempre em constante, por exemplo, essa camisa agora nova da revista, eles têm desconto na compra, ou seja, é uma forma que a gente achou de colocar pessoas que possam contribuir com a revista para que ela continue andando. legal, porque eu conheço muita gente, que nem você está falando, que tem interesse, não é um pesquisador, não é um especialista, mas é entusiasta do assunto e que pode querer colaborar. Então, primeiro passo, você quer, primeiro, está por dentro do assunto, ler a revista. se você quer, ainda mais que isso, colaborar, você pode ser um assinante, que é um clube de assinantes, o clube dos 20, passa a ser um clube de assinantes, que você vai receber, vai receber material, vai ter desconto, e pode colaborar com outras coisas, vai ter que conversar direto com o Paulo, que para a galera que está antenada e que gosta muito, acho que é a pessoa certa para trazer as novidades. Paulo, antes de acabar, eu preciso cumprir, a gente já, acho que você vai bater o recorde de maior entrevista de todos os tempos, que a gente faz 30 minutos aqui, a gente já passou de uma hora porque o assunto está muito bom. Vou te convidar para vir agora qualquer dia aqui no programa, como jornalista e ilustrador também, dá para a gente falar disso também, não dá não? Qualquer dia nós vamos falar de outras coisas, vou te chamar. Mas vamos lá, agora eu tenho que cumprir uma tabela aqui, que é para conhecer, que são os momentos finais aqui do nosso programa. Primeiro, aquelas perguntas curtinhas para a galera te conhecer. Time de futebol? Cruzeiro. Eita! Está nas estrelas, ainda mais agora que vai subir novamente. Comida? Eu gosto muito de comida japonesa. Bom. Bebida? Cerveja. Bom, também, então eu já posso chamar para tomar uma também. Gostei. Música? Gostei muito de rock. Metallica, Iron Maiden. Esse é dos meus. Livro? O Mundo Assombrado pelos Demônios, de Carl Sagan. Eu sabia que ia vir Carl Sagan. Eu sabia que ia vir Carl Sagan. Filme? Contatos imediatos, terceiro grau. Eu também. Agora eu estou acertando tudo mentalmente aqui. um lugar. Serra do Cipó, Minas Gerais. Um ídolo? Olha, ídolo é complicado. Acho que eu não tenho nenhum ídolo assim. Tem pessoas que eu admiro, né? É essa. Zé Ramalho. Zé Ramalho. Bom, demais. Gostei também. E agora? Se você voltasse no tempo, tivesse uma oportunidade de voltar no tempo e dar um conselho para você mesmo, o que você falaria? Complicada essa pergunta. É, mas essa é a hora da gente pegar aqui o entrevistado, para a gente conhecer ele. O que você falaria? Faz isso que você vai se dar bem no futuro. É uma pergunta meio complexa, porque talvez um conselho dado lá poderia mudar o meu futuro. Eu tenho esse medo também. Eu tenho esse medo. Mas eu acho que... Fala. Eu acho que o Maria se faça é o que você quiser. Tá bom. Então é sinal que o negócio está indo bem. Se eu fosse você, eu ia falar assim, esteja em Varginha no dia tal, hora tal, lugar tal. Que aí você ia ver o seu fenômeno lá. Pode ser. Acho que ia ser bom, hein? Cara, e para fechar, que é o momento megafone que dá nome ao programa, que é o momento que você bota a boca no mundo. Você fala o que você quiser. Qual é o recado? Reclama de alguma coisa aí? O que você quer reclamar? O que você quer falar para a galera que está assistindo a gente? Eu acho assim, dentro do tema da ufologia, eu acho que as pessoas elas perderam um pouco do discernimento científico. Eu vejo, tristemente, pelas redes sociais, que o nível das pessoas está abaixo de zero em quase todos os temas. Política, científico, social, eu acho que as pessoas hoje elas têm preguiça mental. Isso me desanima muito. Acho que o mundo hoje está onde está justamente por isso. Essa falta de conhecimento. O que move o mundo é o conhecimento. Se a gente chegou até a Lua, se a gente construiu grandes monumentos, o pessoal costuma falar que o povo do passado era primitivo. Não. Eles eram mais inteligentes do que nós. Por quê? Porque eles usavam o conhecimento para fazer grandes coisas. Hoje, nós temos conhecimento de sobra, não fazemos nada. Pô, esse foi o momento megafone de Paulo Baraqui, que contou tudo sobre a pesquisa ufológica no Brasil. Falou da revista OVNI Pesquisa, que é uma revista que é uma revista aí como a gente contou toda a história aí, como começou e o que vem fazendo. Então, gostou? Está aí na descrição. Peço para você dar um like para a gente, dar um like para eles, seguir eles nas redes sociais também, seguir o nosso programa e te agradecer, Paulo, por essa uma hora. Eu te prometi que ia ser 30, 40 minutos, nós falamos quase uma hora e 20, mas eu acho que foi muito proveitoso porque a gente estava com muitas perguntas sobre o fenômeno OVNI e para fazer e a gente não encontrava ninguém. Você te agradecer por ter cedido o seu tempo e tirado essas dúvidas e também porque é um assunto que é recorrente e a gente quer estar sempre falando aí assim que puder você vai voltar a esse programa e vamos falar mais. Tomara que pintem novas coisas, novas evidências. Depois que o documentário estiver aí no ar a gente pode fazer você voltar, contar um pouco dele. e te agradecer mais uma vez. Muito obrigado, meu amigo. Eu te agradeço a oportunidade, manda seu endereço, vou te mandar a revista. Eu te mando aí umas 3, 4 revistas e você sorteia para os seus seguidores aí do canal. Pô, bacana. Vou ler elas primeiro e depois eu sorteio. Gente, esse foi Paulo Baraqui. Ficamos por aqui. Valeu!